A gente muda de assunto e a gente vai falar sobre conjuntivite, essa época do ano. Ai, como é complicado. A gente sabe que as conjuntivites estão aí, tanto as virais, quanto as bacterianas. Também por causa do tempo seco, a gente vai entender como implica, né? Essa temperatura, essa secura no tempo com a nossa saúde. Tudo bem? Seja bem-vinda! Muito obrigada, agradeço. Doutora Kemi Salami tá com a gente. A gente vai falar sobre esse assunto super importante. A doutora Kemi é oftalmo, tá gente? E aí, principalmente quem tem criança, né? Porque uma conjuntivite viral numa sala de aula já é suficiente pra ter um surto naquela turminha toda, né doutora? Sim, sim. Vira um grande problema, né? Na verdade, a conjuntivite infecciosa, principalmente a viral, ela é extremamente transmissível. E assim como os resfriados, as gripes, ela é causada por um adenovírus em geral. São diversos tipos de vírus e eles são muito transmissíveis. Então, uma criança contaminada pode contaminar a sala toda, a professora e tudo, vira um grande problema, né? E por que que essa época do ano a gente costuma ver casos de conjuntivite em grande escala? São dois fatores, principalmente a questão da aglomeração. Então, como tá um pouquinho mais frio, fica todo mundo mais fechadinho, todo mundo em ambientes fechados, não tem muito aquele passeio ao ar livre, parque. Então, isso favorece a proliferação dos vírus e a contaminação das outras pessoas e também a questão do tempo seco, né? Os nossos olhos, eles ficam mais secos nesse tempo e isso favorece também a contaminação. E falando em contaminação, eu quero saber quais são os tipos de conjuntivite que existem, porque o tipo de contaminação também pode diferenciar de acordo com a conjuntivite. Vamos dar uma olhada, inclusive a gente tem uma artezinha aqui. Quais são os tipos de conjuntivite, doutora? Então, a gente pode falar basicamente em conjuntivites infecciosas ou não infecciosas. Então, o que é uma conjuntivite infecciosa? Ela é causada por um micro-organismo, um bichinho, né? Então, a gente está vendo aqui um olho normal, clarinho, tudo certinho. Ali em cima tem uma conjuntivite bacteriana. Então, ela é uma conjuntivite infecciosa causada por uma bactéria. Ela vai ter principalmente essa secreção mais amarelada, além do olho vermelho, irritado, um pouco dolorido. A conjuntivite viral, ela é outro tipo de conjuntivite infecciosa, mas ela é causada por vírus. Então, a gente vê que a secreção, ela é mais fluida, ela é mais lacrimejamento. E o principal sintoma é a sensação de areia nos olhos. Fica aquela coisa que parece que está rascando o tempo todo. É, incomodando, parece que tem um negocinho ali dentro. Isso na bacteriana não tem? Tem menos. Menos? Tem menos, mas tem mais secreção. E aí a gente vai falar das conjuntivites não infecciosas, que tem diversas, até por irritação, por produtos, né? As químicas e a conjuntivite alérgica, que é bastante comum, principalmente em crianças. Então, não tem nenhum bichinho ali, não tem nenhum micro-organismo que cause essa irritação, essa inflamação da conjuntiva, mas tem todo um quadro de hiperemia, que é o vermelhinho no olho, secreção, muita coceira. Esse é um diferencial da conjuntivite alérgica. Tá. Vamos explicar, então, o que é a conjuntivite e o que é a conjuntiva, né? Que parte do olho é essa que inflama ou infecciona, porque tem diferença entre inflamação e infecção, né, doutora? Isso. A infecção é quando tem um micro-organismo, né? E o processo inflamatório é aquela resposta do nosso corpo a algum tipo de agressão. Então, pode ter uma inflamação por uma infecção ou pode ter uma inflamação por uma alergia, por exemplo. Tudo isso entra no assunto conjuntivite. Tudo entra no assunto. E o que é a conjuntiva? Então, a conjuntiva, ela é uma película transparente que recobre a parte branca do olho, que a gente chama de esclera. E ela é realmente transparente, só que ela tem diversos vazinhos. Então, quando tem ali alguma coisa causando a inflamação, esses vasos vão ter alterações e vai ficar bem vermelhinho o olho. Então, a conjuntiva não é a parte branca do olho. É a membrana que está revestindo, cobrindo a parte branca do olho. Isso, a parte branca a gente chama de esclera. Tá. Que bacana, gente. É interessante a gente conhecer tudo isso, né? Agora, é possível a gente, o leigo, diferenciar quando uma conjuntivite é bacteriana, é viral ou alérgica? Ou precisa realmente do médico para dizer qual delas a gente está sofrendo? Perfeito. Essa pergunta é ótima. Na verdade, assim, o ideal é sempre a gente procurar atendimento médico ou oftalmológico, porque a gente, no consultório, a gente consegue examinar em grande aumento os olhos. A gente tem um aparelho que a pessoa coloca o rosto e a gente vê em grande aumento e a gente consegue ver diferenças técnicas que aparecem ali no exame. Mas, de forma geral, dá para ter uma ideia sim, tá? Por quê? Primeiro, pela questão da secreção, dos sintomas, tá? Do quadro geral, quadro sistêmico. Por exemplo, uma pessoa com conjuntivite viral é muito comum ela ter sintomas gripais. Então, pode ter tosse, pode ter espirros, nariz escorrendo, mal-estar geral. É como se fosse uma gripe mesmo, tá? A conjuntivite bacteriana, ela tem essa secreção mais espessa, mais amarelada. É importante lembrar que a conjuntivite viral, ela é muito mais comum do que a bacteriana. Porque ela é mais contagiosa? Ela é mais contagiosa e tem uma grande variedade de vírus que causam ela. E eles circulam muito, tá? E é verdade que, juntamente com esses sintomas respiratórios que podem acompanhar uma conjuntivite, essa contaminação pode acontecer também através desses sintomas? Então, eu posso passar conjuntivite pra alguém por causa da tosse. Exato. Tosse, espirro, aí coçar o nariz. Às vezes, a pessoa não tá manipulando os olhos, que tá ali a secreção contaminada, né? Mas ela tá ali, manipulando o nariz. Aí encosta a mãozinha aqui, o vírus fica aqui. E o vírus tá em tudo? Tá em tudo. Inclusive nos olhos? Inclusive nos olhos. O mesmo acontece com a bactéria? O mesmo acontece com a bactéria, tá? Então, a bactéria também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando tá com alguma irritação ou uma suspeita, né? De alguma infecção ocular. Por quê? A gente tem que evitar ao máximo colocar as mãos nos olhos, porque você acaba contaminando todo o ambiente. Então, assim, por exemplo, os óculos, né? A pessoa que usa óculos, ela tem que sempre higienizar ali os óculos, porque o vírus, a bactéria, pode ficar alojado nesse... Tem até uns óculos na sua mesinha, justamente pra gente tratar esse assunto, que é muito importante mesmo. Tem uma coisa que muita gente, às vezes, não parou pra pensar. Que o óculos, às vezes, a gente apoia em superfícies, coloca em cima da mesa, no carro, em lugares aonde pode ter contaminação. E você leva, através daquele objeto, a contaminação pro seu rosto, pro seu olho, né, doutora? Sim, com certeza. Falou tudo. É, entre outros objetos, né? Maquiagem também. As maquiagens. Também pode ser meio de contaminação. Então, compartilhar a maquiagem. Sim, principalmente essas maquiagens, que são maquiagens dos olhos, né? Que a gente usa nos olhos. Sombra, rímel. Rímel, delineador. Delineador, lápis de olho. Isso. Tá, quer dizer, tudo que vai no rosto não deve ser compartilhado de uma forma geral. E você acha que as pessoas também estão começando a baixar a guarda com relação à higiene das mãos, que foi tão falada na época da Covid, o famoso álcool em gel. Porque sempre na hora de colocar a mão nos olhos, de coçar o olho, de coçar nariz, as pessoas muitas vezes não percebem, mesmo não tendo nenhum sintoma, que pode ter colocado a mão em alguma superfície que pode estar contaminada, né, doutora? Sim, com certeza. Eu acho que sim. Baixamos a guarda em geral. Isso é uma pena, né? Porque observamos uma diminuição do número de conjuntivites durante o período da pandemia e um grande aumento depois que foi, assim, liberado, né? Então, pós-quarentena aumentou muito o número de contaminações. A pessoa voltou a colocar a mão no rosto, né? Exato. Porque antes era assim, né? A gente gostava em alguma coisa em álcool gel. Agora a gente vai... Ou é oito ou oitenta, né? É. Quer dizer, não dá. Agora, o que pode causar a conjuntivite alérgica? As mesmas coisas que o alérgico tem de gatilho para uma crise alérgica, pode trazer a conjuntivite? Sim, ela tem muita relação com alergias sistêmicas, né? Então, rinite, asma, dermatite atópica. Então, tem todo esse processo alérgico, que é uma reação do nosso corpo a algum agente e eles são diversos. Então, não necessariamente é um rímel que você passou no olho. Pode ter sido um novo sabonete. Isso é muito comum, tá? Então, um novo sabonete, às vezes é um novo shampoo, às vezes é um ácaro. Você vai ali, viaja para a praia, está aquele travesseiro guardado, né? Aquele cheiro de mofo, isso tudo pode desencadear essa reação alérgica nos olhos. E o tratamento, tirando a gente que está causando isso, será sozinha ou precisa intervir? Precisa intervir, deve ser examinada também, não deve ser negligenciada. A conjuntivite alérgica, ela pode evoluir com quadros mais graves. Isso é comum em crianças muito alérgicas e existe um tratamento bem específico. Então, a gente sempre orienta, né? Principalmente os pais, olha, se a criança está coçando muito os olhos, porque coçar os olhos também leva a outros problemas mais graves. E é bom, né? Gente, coçar o olho dá uma sensação de prazer, assim, absurda. E não pode, né, doutora? Não pode. É horrível. Eu estava até vendo, dizendo que, não sei se é verdade ou não, se é coisa de internet, que quando a gente coça o olho com muita frequência, a chance de ter descolamento de retina aumenta sei lá em quantos por cento. Aumenta, gente. É verdade isso? É verdade. Olha só que sério, gente. É verdade. Você está fazendo um trauma ali, né? O olho é muito delicado. E, além disso, aumenta a chance de você desenvolver uma ectasia da córnea. Ectasia é como se fosse uma deformação na córnea, que é a primeira lente que a gente tem no olho. Então, na frente da parte colorida, a gente tem uma lente transparente e ela deve ser regular. Se você coça, 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 ela vai deformando e pode evoluir para um ceratocone. Nossa, tadinho dos alérgicos, né? A gente sabe como é que é. É bem complicado. Às vezes é irresistível, mas a gente tem que resistir. Sim. Agora, falando nos tratamentos, diferem os tratamentos entre a conjuntivite bacteriana e a viral? Sim, com certeza. Então, a conjuntivite bacteriana, por isso que é importante ser examinado, né? Porque o tratamento é diferente. A conjuntivite bacteriana, ela é tratada com colírios antibióticos, né? Então, em geral, os tratamentos, eles são tópicos, eles são locais com colírios. Então, colírio antibiótico na conjuntivite bacteriana, conjuntivite viral, em geral, a gente faz um tratamento sintomático. É como um tratamento de resfriado, de gripe, né? Tratamento sintomático com colírios. E a conjuntivite alérgica, primeiro, tira, tenta buscar qual que é o agente causador, tira ele. Existem colírios antialérgicos e também muita lubrificação e, em casos mais graves, a gente entra com um tratamento mais específico. Tá. Bom, então, resumindo com relação ao contágio, bacteriana e viral são contagiosas, a viral em maior escala, né? E a alérgica, não. A alérgica, não. A alérgica, não passa. Tem pergunta chegando pra você aqui, doutora. Ótimo, muito bem. A Cláudia, tudo bem, querida? Obrigada pela participação, viu? Ela quer saber se a herpes nos olhos é consequência da conjuntivite alérgica. Na verdade, não necessário. Não, não, tá? A herpes nos olhos, ela é causada pelo vírus da herpes simples ou pelo zóster, tá? Pelo varicela zóster. Então, tem dois tipos de herpes. Também é importante a gente diferenciar isso. A maior parte das pessoas, em algum momento da vida, tem contato ou com o varicela ou com o herpes simples, tá? E ele fica ali, dormindo no nosso corpo e pode se manifestar. O que pode acontecer, pensando assim, clinicamente, é você ter um quadro de alergia, você ter alguma alteração de imunidade, porque, normalmente, o herpes, ele vai se expressar, ele vai aparecer quando você está com a imunidade baixa. Então, só se tiver algum desse tipo de relação, mas não é causado por alergia. Agora, uma conjuntivite não tratada ou maltratada pode evoluir para casos mais graves e chegar a ter consequências mais sérias? É raro, mas sim, pode acontecer, né? Principalmente, algumas bactérias que são bem agressivas, então elas podem levar a algum afinamento corneano, aquela lente, né, que eu falei, a lente transparente do olho, a córnea, ela pode ficar afinada e chegar a ter algum tipo de perfuração, isso é uma coisa muito grave, mas é muito raro também, tá? Por isso que é importante a gente cuidar. Na viral, a gente, é comum até ter alguns que a gente chama de infiltrado subepitelial. São como se fossem umas manchinhas na córnea também. Isso dá um embaçamento, mas, geralmente, ele é provisório, ele pode durar até meses e é tratável. Então, não é tão grave, mas pode atrapalhar um pouco a visão. Pessoas que usam lente de contato, tem mais chance de desenvolver ou de contrair, no caso, a conjuntivite? Sim, sim, porque elas estão sempre manipulando ali os olhos, né, então tem que ter um cuidado triplicado com a higienização das mãos, com a higienização de todo o material, o estojo da lente, ele deve ser trocado com frequência. A gente tem que lembrar que o soro fisiológico, por exemplo, ele não deve ser utilizado para higienizar as lentes de contato. Ele não serve para limpar a lente, muita gente não sabe disso. Existem sabõezinhos específicos, né? Isso no máximo enxágua, né? É. A lente para tirar o sabão. É. Pelo menos na época que eu usei lente, tinha que limpar bem com o sabãozinho, depois enxaguar com o soro. Então, o soro fisiológico, né, a gente não usa. Sozinho não limpa. Não, não limpa. Então, quem usa lente de contato acaba estando mais exposto pela manipulação dos olhos. Além do que a própria lente de contato, um uso prolongado, quem usa todo dia, muitas horas por dia, durante muitos anos, pode ter também uma alergia, tá? Isso é bem comum. Aí tem que suspender a lente por um tempo, tratar para depois voltar a usar. Algumas maquiagens também podem ser, não só o meio de contaminação, como você falou, mas também podem ajudar a desenvolver alergias que podem trazer conjuntivite alérgica? Sim, sim. Principalmente aquelas que têm muitos metais pesados, né? Aquelas que têm, tipo, glitter, assim, são maquiagens que esfarelam, mas elas acabam caindo dentro do olho e trazendo aí um quadro irritativo, alérgico. A Márcia tá dizendo aqui que ela teve conjuntivite e ela chegou a lacrimejar sangue no olho e ficou muito inchado. Isso acontece? Pode acontecer. Uau! Pode acontecer. A gente chama de pseudomembrana o que acontece. Quando tem sangramento, ela deve ser o que ela deve ter tido, imagino, né? E é bem sofrido, é um quadro de conjuntivite que demora para melhorar. Ele é bem arrastado e sofridinho. O que acontece é que o nosso corpo, ele tá ali trabalhando, reagindo pra brigar com essa infecção, né? Brigar com o vírus. E ele forma, por dentro da pálpebra, a gente tem o que a gente chama de conjuntiva tarsal. Então, aqui, só que por dentro, né? Ele forma como se fosse uma membraninha ali, fica grudada. E a gente tem que tirar ela. A gente tira ela com colírio anestésico e cotonete. A gente tem que tirar ela, senão a conjuntivite, inclusive, não melhora. Essa membrana, nesse local, ela pode, assim, dar um sangramento junto com lágrimas e é bastante desconfortável. Tá certo, a gente falando em coçar, né? Qualquer assunto de coceira, é igual falar de piolho, né? A gente começa a se coçar na hora, tá me dando vontade de coçar o olho. Ai, meu Deus, não pode. Segura aí, Regiane. A Ana Cláudia Bolonha tá participando aqui também. Obrigada pela pergunta, viu? Ela quer saber se esse tempo seco pode sangrar ou dilatar os vasos sanguíneos dos olhos devido ao ressecamento. Se isso pode ser confundido com conjuntivite. Aí, eu aproveito e estendo a pergunta dela também sobre quais cuidados a gente deve ter nesse momento do ano em que realmente tá muito seco e a estiagem aí tá se prolongando demais. Sim, perfeito. Sangramento pelo olho seco, difícil. Acho que não, tá? Aí, provavelmente, a gente vai pensar em outras alterações na própria conjuntivite. Esse tempo que a gente precisa fazer, principalmente, dá pra lembrar, nós que usamos muito telas, né? Então, o tempo inteiro a gente tá em algum tipo de tela. Ou é no celular, ou é no computador. E a gente pisca menos nas telas. Então, primeira coisa que eu falo, higiene das telas. Piscar mais, tá? Precisa fazer intervalos a cada 20 minutos, mais ou menos. Fechar os olhos por 20 segundos. Isso é uma orientação que ajuda a todos. Olha que bom, eu nunca tinha ouvido isso. Então, uso prolongado de telas, quer dizer, quanto menos tela, melhor. Mas já que tem que usar, tem que ficar no computador, tem que trabalhar. A cada 20 minutos, 20 segundos... De olhos fechados. Com o olho fechado. Isso, isso ajuda a dar uma lubrificada na superfície, porque a gente deveria piscar, por exemplo, 20 vezes por minuto. Quando a gente tá numa tela, a gente pisca de 5 a 7 vezes, mais ou menos. É muito isso. E não percebe, né? Não percebe. Então, precisa piscar mais. Outra dica importante, pra quem pode ter um umidificador de ambiente, isso ajuda bastante. Colher os lubrificantes, de preferência sem conservantes, de preferência com prescrição médica. Ajudam bastante a lidar com essa sensação do olho seco, esse desconforto. O olho seco parece uma coisa simples, mas ele afeta bastante a qualidade de vida das pessoas. E é muito importante, como você falou, quem trabalha em frente ao computador, né? Usar essa... Que eles chamam de lágrima natural, muitas vezes, né? Isso, isso. A gente pode usar o soro fisiológico nesse caso também? Não. Não? Pra lubrificar os olhos, não? Não, não. Ele não serve. Uma coisa importante de a gente lembrar, o soro, na verdade, nós, oftalmologistas, nós basicamente usamos o soro fora dos olhos. Então, pra fazer compressas, né? Olho fechado, gás e algodão e o soro geladinho por fora, tá? Dentro do olho, só colírio. Tá. Só colírio? Só colírio. E aí, nesses casos de olho seco, irritação, lágrimas artificiais, de preferência sem conservantes. Elas vão ter menos efeitos colaterais. E outras coisas que podem ajudar a trazer irritação também, por exemplo, quem usa bastante maquiagem, na hora de tirar a maquiagem. Os demaquilantes, águas micelares, tudo isso acaba entrando nos olhos também, muitas vezes até sem a gente querer, né? Sim, é difícil de controlar, né? Por isso que é importante, quando a gente for buscar esses produtos, a gente sempre dá aquela olhadinha, né? No rótulo, se ele é oftalmologicamente testado. Existem produtos pra higiene dos cílios, que são específicos pra higiene dos cílios, pra retirada de maquiagem. Shampus pra cílios, existe isso e é muito bom. Tem outros componentes que promovem uma hidratação dessa região, deixam os cílios mais saudáveis. E os cílios saudáveis, eles são importantes pra nós termos olhos saudáveis, uma lágrima mais saudável. Por incrível que pareça, é assim. E tem muita gente hoje em dia colocando bastante aquelas prótesesinhas, né? Os cílios postiço. Isso pode trazer algum problema nos olhos? Porque realmente acaba aumentando bastante a quantidade de pelinhos. Eu não sei se isso pode ter alguma implicação com relação ao abafamento dessa região. Isso pode trazer algum problema a longo prazo? Assim, é mais a curto prazo, né? Na verdade, a gente percebe que de alguns, uns 10 anos pra cá, as técnicas melhoraram muito dos alongamentos de cílios. Então, ficou menos comum ter algum problema. Mas, assim, alterações como alergias, porque você não sabe se a pessoa vai ter ali uma alergia àquela cola, né? Ao produto, aos produtos que usam durante. Então, tomar cuidado com a alergia e principalmente a questão de lavar os cílios. Então, a pessoa faz aqueles cílios, tá linda, maravilhosa. E fica bonito, né? Fica bonito. Mas fala, ah, eu não quero estragar, eu não quero que eles caiam e não lava direito, né? E quando você não lava, fica ali um monte de bactéria que já faz parte do nosso corpo, sujeirinha da rua. E isso aumenta a chance de irritações oculares, de inflamações, da pálpebra. E vai acumulando, né? Vai acumulando. Então, tem que cuidar bem. Tem mais pergunta pra você chegando aqui. Ótimo. FW Limpeza de Estofados pergunta o seguinte, criança de 12 anos pode usar lubrificante nos olhos? Qual seria? O nome dela é Geise, tá? Ela quer saber se lubrificar ajuda a lavar, entre aspas, os olhos pra evitar conjuntivite. É, pra evitar conjuntivite, o melhor mesmo é aquilo que a gente tava falando. Lavar as mãos, evitar de colocar as mãos nos olhos, evitar aglomerações, sempre que possível, dentro do possível. Então, lavar os olhos com o colírio não vai prevenir a conjuntivite. Crianças de 12 anos, sim, podem usar colírios lubrificantes. Existem colírios específicos que as crianças podem usar. Aí, ela deve procurar um médico ou uma médica oftalmologista de confiança pra poder ser prescrito pro filho dela, especificamente. Que a gente tem essa questão de examinar, conversar, fazer uma anamnese, entender qual que é o estado de saúde. Mas, de forma geral, sim, existem vários colírios que o seu filho pode usar. Legal. Ó, Alessandra tá aqui dizendo que você é linda, doutora Kemi. Pauta perfeita nesse momento, de fato. Concordamos com tudo isso, minha linda. E a Jô Brandão quer saber o seguinte. Boa tarde, doutora. Devemos sempre lavar os cílios com xampus de bebê pra higienizar os olhos? É uma boa usar aqueles xampus neutros de bebê? É uma boa, é uma boa. Os xampus neutros, tem alguns estudos que têm dito ultimamente que eles acabam ressecando um pouco a região, tá? Mas, são xampus que são acessíveis financeiramente. Um xampu pra cílios, ele vai custar aí uns 100 reais. Ele não é super baratinho. E um xampu neutro infantil, ele funciona, sim, muito bem. Bem mais barato, né? E ele é muito mais acessível. Tá. Então, sim, nós ainda recomendamos lavar os cílios com xampu infantil neutro. Água morna, de preferência. Os olhos sempre bem fechadinhos. Faz espuminha, fecha bem o olho, lava e enxágua bem. Perfeito. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Assunto super importante, o prazer foi todo nosso. Volte sempre pra gente continuar o papo. Muito obrigada. Muito esclarecedor, uma verdadeira aula, né, gente? E aí, pra fazer contato com a doutora Kemi Salami, que é oftalmologista, você vai lá no Instagram e começa a seguir, arroba, a beleza do olhar. A beleza do olhar, tudo junto, né? Não é do olhar, não dobra o gol. A beleza do olhar. Obrigada, minha querida. Até a próxima, viu? Obrigada. Muito bom. Agora a gente vai lá com a Pan, que ela... E aí, dão, e aí, dão... E aí, dão, e aí, dão...